Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje nós vamos falar sobre Nova Prata, a melhor cidade do mundo pra se falar mal de Veranópolis, mas que não vive sem eles. Pra quem não sabe, Nova Prata é uma cidade com predominância de descendentes italianos com pouco mais de 25 mil habitantes, pertencente à Serra Gaúcha e coladinho em Veranópolis. Nova Prata é conhecida como a capital nacional do Basalto e só tem esse nome porque já tinha outra cidade chamada Prata registrada no estado de Minas Gerais. Mas a história é muito mais longa do que isso. E eu garanto que a primeira coisa que vem à sua cabeça quando se fala em Nova Prata é o famoso Hélio dos Passos. Mas ele foi simplesmente a maior celebridade gaúcha que já foi exportada pro universo inteiro. Se você não conhece ele ou nunca tem escutado uma música dele, eu só peço que você feche esse vídeo agora e me exclua do Facebook, porque ele simplesmente é a pessoa mais famosa de todo o século XXI do Rio Grande do Sul. Mas também tem outra celebridade muito famosa na cidade, mas que você tem que morar lá pra conhecer, que é o Kachava, que ele tá sempre dançando na frente das festas. Eita cidadezinha de gente que gosta de dançar, hein? E os pontos de encontro da galera no Corujão ou lá na Tia Luísa. Mas se você estiver procurando uma festa, o negócio é pro Grandes Bar, pro Whisky ou então pra famosa All Time. Aliás, não espere achar muitos nativos de Nova Prata quando você for pra alguma dessas festas, porque a maioria das pessoas que vão pra lá são gente de Veranópolis. São tudo uns fugidos. Aliás, os veranenses estão sempre filtrados lá por Nova Prata. E antes de ir pra festa, o ponto de encontro pra calibrar a coragem é lá no Shell Center, que é um posto de gasolina. A dica que eu dou é que se você estiver procurando alguma festa, primeiro vá pra lá pra descobrir onde toda a galera tá indo, porque é muito provável que todo mundo vá pro mesmo lugar depois. Aí em toda cidade existe um shopping, ou então um mercadinho que o pessoal se encontra pra fofocar aí que chamam de shopping. Mas em Nova Prata existe realmente um shopping, ele tem dois andares e só não tem uma coisa. Expediente no domingo. Mas aí é um negócio de procurar outra coisa pra fazer no dia, tipo ir lá pro Morro do Tupi com uma latinha de Red Bull e passar a tarde inteira lá. E não adianta levar chimarrão, só se tu fizer o chimarrão dentro de uma latinha de energético. Mas outra coisa também o pessoal adora fazer é caminhar pelo centro, ou então andar de cal rebaixado pelo calçamento da cidade, que agora tem uns quebra-molas, que o último prefeito insiste em dizer que são apenas faixas de segurança. O bom dia é só que o pessoal anda bem devagar, assim dá mais graça de passear pela cidade e ver tudo ao redor. E como falar de Nova Prata sem lembrar do Victor Pertsch, o cara simplesmente tem o recorde do prefeito que assumiu mais vezes uma prefeitura da Via Láctea inteira. Todo mundo conhece ele, o cara é tipo onipresente, tá em tudo quanto é canto da cidade o tempo todo. E parece que tudo que acontece na cidade é culpa dele, pelo que dizem. Ô pai, caiu a correia da bicicleta hoje. Isso é culpa do Victor, meu filho. Pai, comecei a namorar hoje. Isso é culpa do Victor, filha. Parece até que pela cidade rola uma lenda de que ele tem a vida infinita, mas não vamos falar muito sobre ele porque também é ano de eleição, né? E mais uma vez eu tô aqui falando dos costumes de cidade pequena. E adivinha qual que é o maior costume de Nova Prata? A mania de saber de que família as pessoas são. Quem é você, senhor? Eu me chamo Carlos. Quero saber da tua família, tchó. Ah, é Mioto, Carlos Mioto. Essas manias de família italiana mesmo, sabe? E outra coisa engraçada que acontece por Nova Prata é que eles sempre sabem que uma pessoa que dirige por lá não é da cidade. E aí como a cidade não tem sinaleira, eles fizeram várias rótulas. Só que na verdade as rótulas não são rótulas, são canteiros cheios de flores que eles colocam no meio dos cruzamentos. Só que aí os caxienses, que nem eu, ou então os outros polenteiros da Serra Gaúcha, quando vão pra lá não sabem isso. E aí esses cruzamentos eles viram uma suruba. Ó, ó mulher, pelo jeito que entrou na rótula aquele ali é de Veranópolis. Deve ser o Sanches. E existe uma lenda por lá que um tal Padre Adolfo benzeu a cidade contra temporais e quaisquer outras eventualidades de São Pedro. Tu pode ver que sempre que dá umas tretas meteorológicas por lá é sempre nas cidades vizinhas. Sabe aqueles desenhos animados que a nuvenzinha fica chovendo em cima de um personagem só o tempo todo? E Nova Prata acontece exatamente a mesma coisa, só que é o contrário. E como eu mencionei lá no início do vídeo, Nova Prata é a capital nacional do basalto. Enquanto outras cidades tem festa da uva, festa da bergamota, festa do pudim, festa da chimia, festa da cuca. E Nova Prata eles têm a festa do basalto. Mas é um prato típico de que país isso? Pra quem não sabe, basalto é um tipo de rocha, pedra mesmo. Atenção gente que vai começar a guerrinha de brita agora. Preparem seus capacetes. Mas antes que vocês comecem a me atirar pedras, eu sei que a festa é muito mais do que isso. Tem outro tipo de rocha também. E sobre as coisas da cidade que dão mais orgulho aos moradores, uma delas é o Colégio Aparecida, que tá sempre com as melhores notas do Enem do Rio Grande do Sul. Tem a história daquele antigo moinho que pegou fogo e agora virou uma casa de festas. Se tu for turista, se prepare pra ouvir metade da cidade te contando essa história pelo menos umas 4 vezes por dia. E tem também uma legítima casa polonesa que o RBS TV sempre tá indo pra lá pra fazer alguma notícia e a dona da casa tem que se vestir toda santa vez de polonesa, sendo que a maioria das pessoas da cidade são italianas. Tu vai entender isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos e também de deixar aqui embaixo os comentários sobre as outras coisas que acontecem em Nova Prata. Também sobre as coisas que os veranenses vêm fazer em Nova Prata ou que vocês vão fazer em Veranova. Vocês vão virar uma cidade um dia só. Ou um bairro, uma da outra, não sei. Não sei se gosta e ama. Não negue.